Silvio Berlusconi vai recorrer para o Supremo Tribunal. O antigo chefe de governo italiano contesta a decisão do Tribunal da Relação no caso Mediaset, que ontem confirmou a pena de quatro anos de prisão por fraude fiscal, entretanto reduzida para um ano. El Cavalieri está ainda impedido de desempenhar cargos públicos durante cinco anos. Foi uma sentença péssima, tal como esperávamos. Estávamos convencidos que esta seria a decisão do Tribunal da Relação. Mas não faz sentido condenar alguém que não está ligado à imprensa. As probabilidades de Silvio Berlusconi vir a cumprir uma pena de prisão efetiva são praticamente nulas. Mas há outros riscos, como explica um analista. Se o Supremo Tribunal confirmar a sentença, Berlusconi fica automaticamente proibido de exercer cargos públicos. Isto significa que não poderia manter o cargo de deputado ou exercer qualquer outra atividade pública. Se o Supremo Tribunal confirmar a sentença, resta saber que impacto pode ter na estabilidade do novo executivo italiano, liderado por Enrico Letta, que reúne elementos da esquerda e da direita. Aplausos. Aplausos. Aplausos.